Pessoal, o Grinch tá vindo e ele quer arrumar os nossos presentes! Tá bom! Não, não, não! Eu vou pegar vocês, eu quero esses presentes! Me ajuda, pessoal! O Grinch tá chegando! Deixa o like no vídeo pra ele ir embora e salvar o nosso Natal! Me dá esses presentes! Deixa o like em 3, 2, 1! Não, o que que eu fiz? Aê, você me salvou! Eu quero deixar o like! Quando ele fez os nossos presentes agora! Mila, Estevam, é véspera de Natal! É! Hoje à noite, à meia-noite, vai virar o dia 25 e vamos estar comemorando o Natal e finalmente abrir os presentes! É, mas o Papai Noel vai vir hoje à noite deixar mais presentes pra gente! E ele vai vir por essa lareira aqui, ó! Ele vai descer pela chaminé! Ainda bem que a gente foi inteligente e colocou as nossas meias aqui! Olha aqui! A do Estevam, que ele é o mais novo, tá aqui! A minha, que é a do meio, a Mila, tá aqui! E a Mila, que é a mais velha, tá aqui em cima! Yes! Eu quero ver essa meia cheia de presentes de noite! E olha só o que eu tô arquitetando aqui, pessoal! Olha o que eu tenho no meu ombro! Uma câmera! Uma câmera de gravação! Eu virei o cameraman! Você vai fazer um vlog de Natal? Você vai filmar o Papai Noel, ó! Não, eu vou deixar a câmera escondida bem aqui atrás desse abajur do sofá e aí o Papai Noel vai ser flagrado chegando aqui em casa à meia-noite! Que plano incrível! A gente vai finalmente conhecer quem é o Papai Noel, ver o rosto dele! Vocês me ajudam nesse plano? Sim! E o que elas não sabem é que eu vou estragar o Natal! Eu tenho um plano pra isso! Eu vou usar a minha fantasia! É isso aí, Mili! A câmera ali vai ficar melhor escondida, né? Tô falando, o abajur não dá pra esconder! O Papai Noel pode ver! É, fique aí, fique aí! Essa bebê é a porta da sua casa! Oi, calma! Pronto! Uh! No anoitecer a gente vai ter que tá ligada, Mila! A gente vai ter que tá pronta! Mila, agora eu vou lá no meu castelo pra gente arrumar algumas coisas e depois eu volto! Tá bom! Uau! Olha só o meu castelo! A minha árvore nem tá arrumada ainda! Eu fiquei ajudando a Mila a arrumar! Puxa vida! E eu vou preparar algum leite com biscoitos pra quando o Papai Noel chegar! Tá! Ele deve tá com muita fome, né? Então tá aqui um biscoito e aqui o leite! Eu vou deixar lá perto da árvore! O que será que o Estevão tá fazendo? Já sei! Eu tenho a roupa de trilagem perfeita pra isso! Pra usar no Natal a meia-noite! Elas vão se assustar muito e essa roupa vai dar muito medo! E elas vão aprender lição de nunca mais ficar acordada até tarde! Tira a roupa! Virei! Peraí! Não é essa! É essa aqui! Agora sim! Eu vou dar um baita susto nelas! Pinheirinhos de alergia! Vocês ainda tão aí? Sim! Vocês querem ver o que eu vou dar pra Mila e pro Estevão de presente? É claro! Bom! Mas não conta pra ninguém! Deixa eu ver! Tá barra limpa! Como a minazinha oficial é super vaidosa, eu vou dar pra ela essa saia rosa! Porque ela ama essa cor! Como Estevão gosta de coisas malucas, eu achei que ele vai gostar desse carrinho aqui! Tá bugado! Ainda tá bugado! Hã? Hã? É! Deve ter sido aquela árvore que me assustou! Olha só! Esse carrinho é mega maneiro! O que vocês acham? Ele vai gostar? Tá! Bom! Agora eu vou embalar de novo no presente! Nossa! É 4 da tarde! Tá ficando já de noite! Quase! Tá no finalzinho da tarde! Eu vou voltar lá pra casa dela! O que será que ela separou pra mim? Oi, Mila! Oi! Olha só! Uma bandeja com lente e biscoitos! Eu acho que o Papai Noel vai adorar! Mini! Tu tava todo esse tempo separando comida pro Papai Noel! Eu vou deixar aqui embaixo da árvore! Tu não pensou nada pra mim! Quer dizer, quer dizer, não tem nada pra mim comer? É! Você pode pegar um pouquinho dos biscoitos! Não quero biscoito! Quero presente! Cadê o Estevam? Ele não vai participar do nosso plano! Eu já até coloquei o meu pijama pra esperar o Papai Noel a meia-noite! Tomara que a gente não durma, Mila! Mila, eu acho melhor a gente apagar esse fogo! Senão o Papai Noel vai queimar o bumbum! Ah, verdade! A gente não quer arruinar o Natal, né? É! Nem tá tão frio aqui em Belém do Pará! Apaga isso! Como que eu apago? Sei lá! Pisa! Pisa! Não! Tá bem afondo a minha roupa! Uh! Esse botão que apaga! Boa! Apaga a luz aqui também! E se não, ele vai ver a gente aqui! Uou! E esse botão aqui? E esse botão aqui amarelo? O que que faz? Ahn... Apaga a luz lá de fora! Pronto! Ai, nossa! Já tá anoitecendo! Esse plano tá perfeito! Uau! Essa árvore tá muito bonita! E esses presentes também! Cadê sua câmera? Tá aqui! Boa! Nossa! Ela faz muita luz! Você viu isso atrás de você? Não! Toma! Eu vou dar ela pra você! Porque... Estranho! Acho que era o vaso! Porque você é melhor filmando do que eu! Pega! E peguei! Boa! Tá tudo certo agora! Já tá de noite! Meu plano já vai começar! Hehehehe! Vou fazer a melhor trilagem de todas! Cavalo! Milly, eu tô com medo! E se o Papai Noel chegar e der carvão pra gente? Eu não quero ganhar carvão! Ele nunca faria isso! A gente foi boazinha esse ano! Milly, Milly! Eu achei o lugar perfeito pra gente ficar escondida! Pode falar! Que lugar? A gente pode ficar bem aqui atrás dessas cadeiras! Abaixadas! Tá bom! Boa ideia! Aqui! Aqui! Eu tô embaixo da mesa! Eu acho que fiquei bugada! Não consigo sair! Nossa! Esse esconderijo tá perfeito! Vai, Mila! Vai pro outro canto! Tá estragando meu esconderijo! Sai daqui! Pronto! Eu vou ficar aqui atrás da escada! Olha! Me diz se você viu alguma coisa! Não! Não tô vendo nada! Nossa! Já é quase meia-noite! Uai! Uai! Você viu isso? Eu não vi! Era o Papai Noel! Meu Deus! 10 minutos! Ele vai chegar! Ai, Mila! Eu tô ficando com sono! Não foi mamãe dar esse plano! Será se o Papai Noel já chegou? Eu quero abrir meus presentes! Eu tô sonhando! O que será que é? Mila! Presta atenção! Olha o Papai Noel aqui! O que é? Tô colocando presentes! Liga a câmera! Meu Deus! Meu Deus! É o Papai Noel! Oh! Que lindo! Desculpa colocar o flash na sua cara assim! Ai! Meu Deus! Eu tava escondida! Eu não sei se eu podia... Você comeu o biscoito? Você gostou do biscoito? Feliz Natal! Uau! É ele de verdade! Olha a capa de... O que é isso? Sai daqui, Papai Noel! Eu vou estragar esse Natal! Grinch! O que você tá fazendo? Ele dá esses biscoitos! Não! Deixe o Papai Noel em paz! Toma essa! Toma essa! Olha só! Sua menina malvada! Vai ganhar carvão! Ou melhor nada! Porque eu já peguei tudo! Ah! Meus presentes! Oh! Por favor! Eu não posso... Eu vou destruir essa árvore de Natal! Por favor! Não passa na minha casa! Eu já passei lá! Não tem mais nada lá! Que casita! A árvore da Mila! Sai daqui! Seu grinch feio! Pera aí! Eu conheço a sua voz! Não! Por que você me deu isso? Ah! Mila! Você não viu esse barulho! Acorda! Papai Noel chegou! O que? O que você tá falando? Ah! Levanta! O Papai Noel tava aqui! Pera aí! Mas quem é aquele cavalo? É o cavalo na frente da minha casa! Cavalo! O que aconteceu? Me conta! Me conta! O Papai Noel chegou e... Ele comeu o biscoito e o leite e pegou... E... Colocou os presentes! Mas o grinch chegou e pegou tudo! Ah! Não acredito! Você conseguiu filmar? Eu não sei! Ei! Eu tava tentando defender o Papai Noel! Ele tá aqui caído! Vem cá! Liga a luz da tua casa! Rápido, rápido! Liga a luz! Acende a luz! Rápido, rápido! Sumiu! Cadê o Papai Noel? Cadê nossos presentes? Não! Quem destruiu a árvore? Foi o Grinch! Ele destruiu a minha árvore também! Ele falou! Já sei! Precisamos de um novo plano! Outro plano pra você dormir! Você merece carvão! Deu tudo errado! Ah! Não quero carvão! Qual o plano? Aqui! Vamos nos preparar e pegar aquele Grinch! E recuperar os nossos presentes de volta! Eu acho que esse plano não vai dar certo, Mila! Como é que usa isso? Ai! Cadê ele? Cadê esse Grinch? Cadê o Grinch? Vou pegar ele! Vou pegar meus presentes de volta! Porque eu preciso de presentes de Natal! Isso! E de uma saia nova! Eu acho que ele pegou a tua saia! O que? Eu ganhei uma saia! Não mais! Agora o Grinch vai usar a saia! A menos que a gente pegue ele! Não! Volta aqui! O que é aquilo? Eu sou eu, Grinch! Eu peguei um treinado pro Papai Noel! Não! O Grinch roubou o treinado com todas as renas! Olha só o presente! Eu vou te não vou ganhar! O treinado é mágico mesmo! Ele voa! Mila! A gente precisa ir atrás dele! Vamos! Corre! O que você está fazendo? Peguei um skate! Grinch! Bora! Vamos atrás dele! Onde será que ele vai com aquelas renas? Ah! Ele desceu! Relaxa! Grinch! Volta aqui! Mila! Tu não conhece sua voz? Eu conheço! Não parecia do Grinch malvado! São as renas! Elas falam! Renas mágicas! Hoje é Natal! Dia 25! E eu quero abrir meus presentes! Eu quero abrir meus presentes! Por favor! Grinch! Será que ele roubou os presentes de toda a cidade do Brookhaven? Olha ele lá! Parado aí Grinch! Toma isso! Para com isso! Ele está caindo! Atacar! Pega ele! Me ajudem! Vamos salvar o Natal! Toma! Devolve tudo! Sai! Ai! Ai! Subiu! Não trai o nome! Paty! Vamos recuperar nossos presentes! Ah não! A gente está voando! Sai daqui! Vocês vão ter que sair daqui ou eu vou julgar vocês? Não! Grinch maluco! Eu já estou com o presente na mão! Consegui! Vila! Ah! Eu vou vomitar! A gente está voando de cabeça para baixo! Tive uma ideia, Millie! Vamos pegar os presentes e ir jogando de casa em casa tudo de novo! Pronto! Não! Eu peço isso! Eu pego o presente de vocês! Eu vou me vingar de todas as trollagens que vocês fizeram! O quê? O quê? Ele falou eu vou me vingar de todas as trollagens que vocês fizeram! Não! Eu caí! Eu caí! Oh! Oh! Sumiu! Vem, Millie! Eu prendi o Grinch! Ele não vai fazer isso nunca mais! Não! Sato devia ser policial! Ele está solto! Não! Ele está algemado! Hahaha! Você é a salvadora do Natal! É! Ele quase estragou tudo! Mas agora todas as crianças estão com seus presentes de volta! Uh! Peraí! Ele está com uma máscara, Mila! Ei! Não! Você não é um Grinch de verdade! Ele está me chamando de feio! Você é um ladrão! Não! Sai! Não é uma máscara nada! É a minha pele! Tira essa máscara! Agora! Tira você e sua máscara também! Pronto! Eu estou tirando a máscara! O quê? Estevão! Não! Não sou eu! É você e você nos trollou! Eu estou gravando tudo! Olha só um chapéu de papel! Não acredito! Por que você fez isso no Natal? Porque você queria fazer a melhor trollagem de todos os tempos! Se conseguir... Mas roubar os nossos presentes! Cadê eles? E nocautear o Papai Noel! Nossa! Será que é o Papai Noel de verdade? Aqui é o que você vai ganhar! Carvão! Uou! Não é verdade, Mila! Eu comprei um presente com o Estevão! Aqui! Eu peguei do carrinho do Grinch! Quer dizer! Do Papai Noel! Ah! Tá com o nome do Estevão! Aê! Toma, Estevão! Vê o que você ganhou! Ah! Que bonitinho! Aê! O carrinho! Pronto, Estevão! Você não ganhou carvão! Foi um carrinho! Mila! Eu não sei cadê o teu presente! Ele tava numa embalagem rosa! Aqui! Achei! Tava que nem a mochila! Ah! Grinch e Estevão! Pegou meu presente! Tomara que você goste! Eba! Posso abrir? Sim! Uau! Que linda! Essa saia rosa! Eu amei! Eba! Eu trouxe pra vocês leite com biscoitos! O que é isso que eles comem no Natal? Estevão! Vamos pra seguir a Mila! Vamos! O que? Cadê nosso presente? Ah! Não! Ela é ela! Ela é a primeira Grinch! Ah! Não é isso! Não é isso! Não é isso! Tá aqui o presente de vocês! Biscoito não! É um troféu! De melhores irmãos do mundo! Ah! Toma! Olha! Fofinho! Toma! E aqui está o seu troféu de melhor inscrito! Obrigada aí por acompanhar nosso canal nesse ano de 2023! Esperamos que vocês tenham um incrível Natal! Muita alegria, saúde e felicidade! Que esse dia seja muito especial! Boas festas! Feliz Natal! Um grande beijo e tchau! Oh! 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 Feliz Natal! Tchau! 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 Tchau!